Vaso seco O Senhor quer operar, mas é preciso o vaso dar lugar Desemboca logo o teu vaso, pra receber a unção A unção de Jeová, que ele vai aqui derramar Abre a boca e dá glória, o Senhor quer operar Abre a boca e dá glória, o Senhor quer batizar Abre a boca e dá glória, o Senhor quer renovar Renova, renova, o Senhor quer renovar Renova, renova, o Senhor quer renovar O Senhor está operando, aqui nesse lugar Vaso que estava seco, já começa a transportar Oi a Deus usando o vaso, em profecias pra falar E quem não é batizado, só precisa dar lugar Glorifica, glorifica, sinto o fogo de Jeová Glorifica, glorifica, que ele está a derramar Glorifica, glorifica, sinto o fogo de Jeová Glorifica, glorifica, que ele está a derramar A igreja primitiva, era cheia da unção Porque recebeu promessa e guardou no coração Ficaram em Jerusalém, como o Senhor ordenou E cumprindo o dia de Pentecoste, fogo do céu derramou E batizou, e batizou, cada vaso que ficou E recebeu, e recebeu, revestimento do poder de Deus E batizou, e batizou, cada vaso que ficou E recebeu, e recebeu, revestimento do poder de Deus Quem está em Jerusalém, a Deus tem que adorar Tem que ficar em espírito, e deixar Deus trabalhar Tem que usar sua fé, treino para receber Lá no trono Deus se agrada, e te enche de poder É só nele crer, é só nele crer Creia para receber, é só nele crer É só nele crer, vai te encher de poder É só nele crer, é só nele crer Creia para receber, é só nele crer É só nele crer, vai te encher de poder